Esse é o Ancapsule e a gente vai falar agora da Amazon que desistiu de usar input dos próprios clientes de quem assiste as séries para classificar as séries. Vamos entender como é que é isso? Porque parece estranho, né? Para pra pensar. A Amazon antes, quanto mais uma série era bem avaliada pelo público, a pessoa assistia a série, gostava, dava estrelinhas ali, coisa e tal, a série subia no ranking, era mais mostrada para mais pessoas. Só que a Amazon desistiu de fazer isso porque percebeu que isso não era inclusivo, porque daí as séries baseadas em lacração de pessoas transgênero e coisa e tal acabavam não sendo mostradas nunca porque ninguém gostava disso. Afinal, para que serve então um ranking das pessoas? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por a Lelec, Lec, 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 Lec e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Parece um negócio razoável. Você tem ali a Amazon, a Amazon Prime, para quem não sabe, é um serviço de streaming parecido com a Netflix e similares, você paga mensalmente uma quantidade e você tem lá um catálogo de filmes e séries que você pode assistir e você tem também a questão de dar nota depois para cada seriado desse. Se você gostou do seriado, você dá lá as estrelinhas e os seriados que são mais bem avaliados acabam sendo mais mostrados para mais pessoas. Faz sentido, né? Afinal, o objetivo de um serviço de streaming é justamente você agradar o cliente final. E uma coisa que é conhecida na psique humana é o seguinte, o que agrada uma pessoa geralmente agrada outras pessoas. O melhor indicador para você saber se você vai gostar de alguma coisa é um outro ser humano também ter gostado dessa coisa. Tipicamente, se outra pessoa gostou, você vai gostar também. Então, essa é a visão que eles usam na televisão. Se as pessoas dão notas boas aos seriados, eles são mais recomendados para outras pessoas. Parecia perfeito, né? Até que eles fizeram uma série chamada League of the Wrong. Essa série aqui, ó. Uma série que eu confesso que eu não sei sobre o que é, mas tem toda a temática queer, não binária, LGBTQ, alguma coisa, coisa e tal. E o pessoal percebeu que esse tipo de série simplesmente não estava sendo recomendado. Ou seja, o que acontecia? As poucas pessoas que viam essa série olhavam, não gostavam, botavam estrelinha baixa na série. E com isso a série não era recomendada para mais pessoas. É igual um vídeo aqui no YouTube. Você sabe que se você assiste o meu vídeo por um tempo, clica no like, isso ajuda o meu vídeo, né? A propósito, né? Quebra o galho aí, né? Então, no final das contas, isso ajuda o vídeo aí para mais pessoas. Se as pessoas não clicam no like ou saem do vídeo rapidamente, isso é entendido pelo YouTube como elas não gostaram do vídeo. Então, o vídeo tende a ser menos recomendado para outras pessoas. Então, essa é a história. A classificação da Amazon é uma classificação focada no interesse das pessoas, no interesse do público em geral. E eles decidiram parar com isso. Decidiram parar com isso porque chegaram à conclusão de que não é inclusivo. Agora, me explica essa ideia, né? Porque, na verdade, a inclusividade deveria representar as categorias que tem na sociedade de forma econômica, né? Como eu falei, se uma pessoa gosta de algo, outras pessoas vão gostar também. Mas isso é variável de acordo com as categorias que tem na sociedade, né? Então, eu imagino que pessoas que gostam de temática queer ou não binária, ou transgênero, vão gostar de filmes binários, não transgêneros e coisa e tal. E como essas pessoas, existe uma fração significativa dessas pessoas na sociedade, isso vai dar nota de acordo justamente com essa situação. Agora, se você diz que o objetivo, na verdade, é promover essas coisas, aí faz sentido o que eles fizeram, porque, na verdade, o que eles estão fazendo é isso. Eles estão ignorando o output ou ignorando o feedback dado pela audiência, o feedback dos clientes dele e optando por um feedback que é dado... Eu não sei porquê, hein? Quem é que decide essas coisas? Quem é que decide o quanto de filmes queer ou LGBTQ ou não binários devem ter num serviço de streaming, né? Qual que é o padrão nisso daí? Porque a impressão que dá é essa. O que o pessoal quer fazer é justamente um comunistão, né? Em que tem, ao invés de você ter o feedback normal da economia, em que as pessoas compram e vendem ou escolhem o que é aquilo que elas querem assistir de fato, compram aquilo que elas têm necessidade de fato, ao invés disso, você está substituindo por um esquema em que você tem um comando centralizado. Um grupo de pessoas, eu não vou dizer nem que seja mal intencionado, são bem intencionados, eu entendo que é importante você ter diversidade, você acabar com preconceito, isso tudo é coisa importante. Mas a questão que está acontecendo aqui é o seguinte, esse pessoal está definindo exatamente o quanto de material queer ou não binário, que outras pessoas estão sendo sujeitas. é exatamente isso que leva à ineficiência econômica de sistemas econômicos, né? É o que a gente fala, a questão toda do problema do cálculo econômico. O Mises, lá em 1921, previu que a União Soviética iria quebrar exatamente por esse motivo. Por quê? Quando você substitui a lógica de mercado, em que cada pessoa, ao comprar e vender aquilo, ao comprar as coisas que ela precisa, ao vender aquilo que ela não precisa, ela decide a alocação ótima de recursos escassos, ao substituir isso por um planejamento central, você está jogando fora um monte de informação. Então, essa decisão centralizada sempre é uma decisão mais burra. E é exatamente o que a gente está vendo aqui. A decisão centralizada está sendo baseada no que essas pessoas acham que é o correto, não mais em efetivamente o que o público quer, o que as pessoas querem assistir, né? Então, enfim, é lógico, A Amazon é uma empresa privada, ela tem o direito de explorar o público dela do jeito que ela achar melhor, ela oferece os produtos, se você não gosta desses produtos, você simplesmente compra de outro provedor, né? O que não falta por aí é serviço de streaming. Tem um monte de serviço de streaming por aí, todos eles com boas opções, outras nem tão boas, enfim, cabe a cada um aí escolher o que achar melhor. Mas essa é a ideia. Como é que chega nesse ponto em que a pessoa decide abrir mão de uma informação importante, que é a informação do que o público dela de fato gostou em termos de série, porque ela entende que isso não está atendendo um critério que é interno, um critério que é criado pela diretoria de diversidade, talvez pelos comandantes da empresa lá. O que eu posso dizer sobre isso não é se é justo, se é injusto, se é melhor, se é pior, eu só posso dizer que é ineficiente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.